Vamos de banca FCC. Comigo na tela, vamos lá. Auxiliar de fiscalização. Olha só. Isso quer dizer que tanto a pessoa que oferece e instala os famosos gatonetes, quanto os clientes que solicitam a pirataria, poderão ser punidos com multa de até 10 mil. Poderão ser punidos. Isso é um futuro. E marca uma possibilidade justamente porque a locução verbal apresenta o verbo poder, que transmite possibilidade. Tanto então o sentido da própria palavra, o verbo poder, quanto o futuro do presente. Então a forma verbal destacada indica a recomendação. Isso é típico do imperativo. Necessidade. A gente vai ver a locução verbal que transmite essa ideia de necessidade. Você deve fazer tal coisa. Certeza. Não é marcação de certeza. Obrigação e necessidade. Nós temos locuções verbais para isso. Você deve fazer tal coisa. Você tem que fazer tal coisa. Isso seria então a necessidade ou obrigação. Mas a possibilidade. Mamãozinho comeu essa questãozinha aqui, né? Então o verbo poder, poderão ser punidos, tanto pelo futuro do presente, quanto pela própria essência do verbo poder, transmitindo possibilidade. Finalizando mais um grande abraço. Um grande abraço.